Ministério da Fazenda quer limitar a desoneração da folha salarial para municípios com até 50 mil habitantes. Jornalista Beto Almeida. Os detalhes agora no Alerta Geral com Sátiro Salles. O Ministério da Fazenda quer limitar a desoneração da folha salarial para municípios com até 50 mil habitantes. O governo federal prepara uma nova proposta de desoneração da folha salarial para os municípios que hoje têm uma alíquota previdenciária reduzida de 20% para 8%. As lideranças municipalistas lutam para o benefício continuar em vigência até dezembro de 2027. A ideia do Ministério da Fazenda é que a desoneração seja mantida apenas para os municípios com até 50 mil habitantes. Atualmente, a norma contempla cidades de até 156 mil habitantes. O projeto incorporaria ainda outro critério. Além do número de habitantes, seriam beneficiados apenas os municípios com receita corrente líquida per capita de até 3.900 reais. Dos 184 municípios do Ceará, 147 têm até 50 mil habitantes. Se prevalecer essas condições, de acordo com o governo federal, 2.500 municípios estariam enquadrados nas regras para a desoneração salarial. Hoje, segundo a Confederação Nacional de Municípios, a redução da alíquota previdenciária abrange 5.367 cidades, sendo 179 no Ceará. A CNM estima que, com a economia superando os 700 milhões de reais, o governo federal quer, com as mudanças nas regras de desoneração, diminuir o impacto no Caixa da Previdência Social e tenta, ao mesmo tempo, fazer um agrado aos prefeitos, instituir um refis para a renegociação das dívidas aos municípios com o INSS. Com informação dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Compreensível, Marcos, essa apreensão, vamos dizer assim, que existe entre os prefeitos, os municipais, aqui no Ceará, foi dito aí, dos 184, pelo menos 147, vão ser beneficiados. Claro que aí tem também uma reclamação, porque até então a ideia era beneficiar aquelas prefeituras com redução no impacto da folha salarial, na redução, inclusive, dos custos de repasse para a Previdência Social, até 156 mil habitantes. Mas a fazenda está agora com essa nova proposta. Qual é essa nova proposta? É beneficiar apenas aqueles municípios com até 50 mil habitantes. E isso, claro, prejudica, deixa muitos municípios de um pouquinho de porte maior de fora. Essa questão toda foi aprovada, favorável às prefeituras, em dezembro do ano passado. Essa questão da desoneração da folha, prevendo que elas passariam a recolher, em vez de 20%, sobre a contribuição patronal ao INSS, em relação à folha de pagamento, cairia para 8%. Mas a fazenda invalidou, o Ministério da Fazenda invalidou o benefício com a medida provisória, alegando que não havia, por exemplo, uma previsão para essa renúncia tributária no orçamento da União para este ano. E isso irritou os prefeitos, que inclusive estiveram em Brasília fazendo pressão, lembrando que esse ano é um ano eleitoral, é um ano realmente que eles fazem uma pressão sobre suas bases, sobre os parlamentares, os deputados federais, também senadores. E aí os prefeitos estão aguardando essa modificação, vendo no que isso vai dar. Além dessa restrição pela questão do tamanho da população, para beneficiar as prefeituras, o texto que vai ser apresentado pelo Ministério da Fazenda também pretende restringir o benefício tributário às cidades mais pobres do país. aquelas com receita corrente líquida per capita, ou seja, por pessoa, de até R$ 3.900. São projeções que o governo aponta para esse novo formato aí, e a gente acredita que alguma coisa vai ser aprovada ainda com mais rapidez até o final, até o começo de abril, viu Marcos? Porque é quando essa coisa perde a validade aí. Então é muita coisa para ser avaliada em relação a essa questão da contribuição da Previdência Social. Tchau.